Dá o comando aí, hoje tá sussurro pra desenvolver Acende o narguilê, convoquei a doninha a ceder Bota pra gerar, se tem freio pra pé, cama vai embrasar Whisky ou de pá, do corredo, vejo que é paz Marola seca, explica, tá tudo incomodado Vi um naipe das peças quebrotar, já mandei um salve nos aliados Tá larico no frivo, vai rodar Corretão no dozo, hoje vai bombar Vai na boca de cima e traz o chá Mas tarde é bailão pra comemorar Hoje tem ré voada na quebrada E a danada joga a bunda pro ar E o copão de 800 pra matar Enquanto o galo cantar, não vai tá lá Hoje não vai virar a madrugada Corretão no dozo, hoje vai bombar Vai na boca de cima e traz o chá Mas tarde é bailão pra comemorar Hoje tem ré voada na quebrada E a danada joga a bunda pro ar E o copão de 800 pra matar Enquanto o galo cantar, não vai tá lá Hoje ela vai virar madrugada Dá o comando aí Hoje tá sussurro pra desenvolver Acende o narguilê Convoquei a doninha de CD Bota pra gerar Se tem freio, pepeca, mas vai embratar O risquinho de pá Do pão é do verde, que é paz, marola Sega os picos, tá tudo incomodado Vi um naipe das peças, quebra tá Já mandei um salve nos aliados Tá larico no frio, vai rodar Cornetão no doze, hoje vai bombar Vai na boca de cima e traz o chá Mais tarde é bailão pra comemorar Hoje tem revoada na quebrada A danada joga a bunda pro ar E o copão de oitocentos pra matar Enquanto o galo cantar, não vai tá lá Hoje não vai virar madrugada Cornetão no doze, hoje vai bombar Vai na boca de cima e traz o chá Mais tarde é bailão pra comemorar Hoje tem revoada na quebrada A danada joga a bunda pro ar E o copão de oitocentos pra matar Enquanto o galo cantar, não vai tá lá Evolucionamos 20 Adeus, PSB, meu É, meu louco, meu Diretamente de Brasília, meu É, ô louco